Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Na verdade, eu iniciai esse vídeo na rua, porque eu acabei de chegar na rua. Eu fui no mercadinho mesmo, aqui em cima, na padaria, comprar pão, comprar massa de bolo, porque hoje eu tenho que levar o bolo das crianças e comprar um refrigerante também. E comprar coisas pra gente tomar... Ai, o negócio não é novo no meu celular, eu achei que fosse na minha testa. Enfim, gente, eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia, do nosso domingo por aqui, tá? O Jeves também saiu cedinho, ele foi pro ensaio da igreja. Aí eu aproveitei que ele saiu e eu fui junto, aí eu pedi pra minha mãe ficar de olho nos meninos, né? Aí ela foi com os meninos e os meninos já acordaram. Então hoje os meninos acordaram tudo cedo, porque eu fui no mercado, acho que era umas oito e meia. E eles acordaram assim que eu saí, né? Minha mãe disse, então eles acordaram bem cedinho. Aí vamos tomar café por aqui, aí eu vou fazer o bolo pras crianças. Eu vou gravando aqui do meu dia pra vocês, tá bom? Como eu sempre faço, espero muito que vocês gostem de acompanhar tudo por aqui. Se é Dona Nova, seja muito, muito bem-vindo ou muito bem-vinda, tá bom? Eu também, gente, queria aproveitar pra indicar pra vocês um canal, tá? O canal Dr. José Rogério, médico clínico, clínico geral, cardiologista, especialista, coach. Eu já indiquei pra vocês ele uma vez, né? Ele traz vídeos relacionados à saúde, às emoções também, ensinando, né? Sobre vários fatores da saúde, como ele é cardiologista, então ele tem muito conhecimento. E ele é médico clínico geral também, ele tem muito conhecimento, conhecimento bem, assim, gigantesco, né? E ele compartilha tudo no canal dele, um canal que é novo, mas já tem bastante conteúdo. Eu conto com vocês pra estarem indo lá, se inscreverem no canal dele, deixar like, coração, tá bom? É muito importante. E é isso, espero que vocês vão lá, todo mundo que for, comenta, vem pela Carla, vem pela Carla Estrela. Eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês e isso vai me ajudar muito na reforma aqui de casa, tá bom, gente? E agora sim, dando todos os recados, sim, bora pro vídeo. Gente, como eu falei pra vocês, ó, fui tirar o pão da sacola. Tá todo molhado, porque o pão tava bem quentinho. Eu deixei um pouquinho aberto aqui em cima ele, mas não foi o suficiente, não. Aí, deu uma suadinha. Aí, comprei 5 reais de pão, comprei mussarela, gente, uma finura de mussarela, ó. 9,45, 10 conto. Presunto, aí comprei um alface, vou fazer uma saladinha de almoço. Comprei 6 ovos, que aqui em casa já tava 100 já, mas é mais pro bolo mesmo. Eu vou fazer um bolinho pras crianças, eu comprei massa de chocolate. Aí, eu vou fazer uma cobertura de chocolate também e vou jogar coco por cima. Não vai ser prestígio, mas vai ser um bolinho de chocolate com coco por cima e cobertura. E aí, comprei o leite também, que eu só tenho leite em pó, pra fazer bolacinho pro frio do leite normal. E comprei um refri, tá? No mercado tava bem, assim, sem refrigerante. Aí, eu comprei esse daqui, que é o Guaraná. Acho que as crianças gostam, tá? Comprei essas coisinhas aqui agora. Aí, minha mãe tá fazendo café e a gente vai tomar café. E aí, minha mãe tá fazendo café e a gente vai tomar café e a gente vai tomar café. E aí, minha mãe tá fazendo café e a gente vai tomar café e a gente vai tomar café. E aí, minha mãe tá fazendo café e a gente vai tomar café e a gente vai tomar café. E aí, minha mãe tá fazendo café e a gente vai tomar café e a gente vai tomar café. Bom, meus amores, já tomamos café Por aqui já é mais tarde Já dei uma organizadinha aqui na casa Lavei toda a louça E agora eu vou fazer bolo Mas eu lavei louça, limpi o fogão Tirei a bagunça que tava por aqui E agora eu vou fazer o lanche das crianças Vou fazer o bolo de chocolate E também vou fazer um bolo de fubá Vou mostrar pra vocês os ingredientes que eu vou usar Fazia tempo que eu não fazia bolo, viu gente? Nossa, muito tempo Aí, gente, o que eu vou levar pra igreja Não tem cerveja, porque é massa pronta, né? Eu acho difícil fazer bolo de chocolate Com a massa feita em casa Não curto muito fazer Eu faço, mas eu acho que soa sempre Aí eu vou fazer o de fubá Aí ele tem fubá, um pouquinho de farinha Eu vou usar o que tem No caso eu acho que vai dar uma xícara Fubá, açúcar, margarina pro bolo de chocolate O óleo pro bolo de fubá Fermento Aqui tem dois, quatro, seis, sete ovos Eu vou usar quatro ovos no bolo de fubá E três no da massa pronta Aí aqui tem a goiabada Vou fazer o bolo de fubá com o goiabado Vou usar essa xícara aqui como medidor E o leite pros dois bolos, tá? Aí aqui também tá o liquidificador Que eu vou bater Eu vou bater aqui Só o bolo de fubá O de chocolate, que é massa pronta Eu vou misturar tudo mesmo na mão Com o batedorzinho Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas não tem muito segredo, não O de chocolate eu nem vou mostrar Porque é só bater mesmo Já o de fubá tem uns processinhos maiores Mas também é bem simples Vocês sabem, né? Vocês já Acho que estão cansados de ver eu fazendo o de fubá com o goiabado Que eu já ensinei muitas vezes pra vocês Fubá com o goiabado Se inscreva. 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 Acabou que eu fiz mais um. Porque minha mãe tinha combinado do amigo dela vir aqui almoçar, né? Aí já chegaram. Por isso é essa bagunça aí. Essa conversa aíada. Aí eu bati mais um bolo, né? Porque como são eles e o filho. Aí eu bati mais um bolo pra garantir. Porque eu entrei a escolinha e fica dois aqui pra gente comer. Aí agora eu vou tomar banho. Enquanto esse último bolo que eu botei pra assar. assa. E também vocês estão ouvindo o barulho que eu coloquei linguiça no airfryer pra poder assar, tá? Aí eu vou tomar um banho logo que eu já me adianto. Porque eu já só vou ter que sair cedo pra ir pra igreja. Mais cedo que eu, no caso. Eu já fico mais adiantada com o meu cabelo arrumado, tá? Então eu vou usar aquele... Cadê ele? Aqui, ó. Esse daqui. Que é ótimo. Esse deu super no meu cabelo. Aí eu vou usar ele. Eu vou lavar esse cabelinho aqui. Essa juba de leão. Bem, bem juba mesmo. Gente, já saí do banheiro fazendo aqui a cobertura do bolo, ó. Terminando aqui a cobertura. Os bolos já estão todos assados, tá? Mas só vou terminar aqui mesmo. Já vou jogar em cima do bolo. Fazendo cobertura sem leite condensado. De açúcar, nescau, leite e creme de leite. Aí não tinha leite condensado não, mas assim também super funciona, sabe? Minha mãe já tá terminando o almoço. Já terminou, na verdade. Já me chamou pra comer, mas aí eu falei que depois eu vou. Primeiro eu vou terminar isso aqui e terminar os bolos. Gente, os bolinhos ficaram prontos. Coloquei a cobertura aqui, ó. Esse aqui é o de levar pra escolinha. Aí eu tinha coco, eu joguei aqui por cima, ó. Coloquei bastante cobertura, que as crianças adoram. Aí eu fiz o outro pra minha mãe dar pras visitas, ó. E fiz esse daqui que eu quero deixar pra gente tomar café amanhã. Pode ser que... Se eu oferecer pra eles, se eles quiserem isso também eu dou, tá? Mas olha, eu acho que a goiabada não estourou. Quando eu chegar da igreja, eu vou comer um pedacinho desse. Aí eu mostro pra vocês como é que ele vai ficar por dentro, tá? Mas eu tô achando que não estourou, porque por baixo ficou muito bonitinho. Não tem nada, sabe? Acho que deu super certo. Olha o tamanho que ficou esse bolo, gente. Ficou bem grandão e bem fofinho. Esse daqui não ficou tão grandão, mas ficou bom. Tem um tamanho bom. E aquele ali já ficou um pouquinho mais alto, tá? E agora eu vou almojantar, pra depois poder tomar banho. Pra gente, daqui a pouco você arrumar pra poder ir pra igreja, tá bom? Olha só que delícia, que fartura, minha gente. De doces. Bom, meus amores, já fomos pra igreja. Voltamos na igreja. Eu não gravei pra vocês antes de ir, né? Porque foi uma loucura, uma correria. Esses amigos da minha mãe que vieram aqui, E eles são meus seguidores aqui do canal. Eles me acompanham de vez em quando. Aí eu fiquei também um pouquinho lá, né? E eles são os... Não é donos, mas foi eles que deram a cachorra pra minha mãe. Então ela trouxe, né? A esposa dele trouxe a cachorrinha dela, que é a irmã da Mel. E a gente ficou um pouquinho lá na minha mãe. Todo mundo reunido. Eles vieram com a cachorra deles, né? A gente ficou um pouquinho lá, enfim. Aí depois eu dei banho nas crianças. Tava sozinha, porque já tinha saído pra igreja. Aí fiquei sozinha com as crianças. Dei banho neles. E a gente já foi pra igreja, sabe? Aí chegamos. A única coisa que eu mexi nesse bolo aqui, ó. Foi pra tirar um pedaço pra eles, que eu dei. E pras crianças. Eu ainda não comi esse bolo, tá? Então eu vou cortar agora um pedacinho. Pra eu experimentar. Vou fazer um lanchinho aqui da noite com vocês. E assim, eu vou sentar também pra tentar fazer uma compra. Uma conquista que eu tô, assim, necessitada há muito tempo. Mas muito tempo mesmo, sabe? Não quero dar spoiler. Só quero dizer mesmo quando der certo. Aí eu vou contar com a ajuda do Jefferson. Porque eu vou tentar comprar. Ou no meu celular, ou no dele. Eu não sei onde é que eu vou comprar. Mas se eu conseguir comprar, eu compartilho com vocês, tá? Ai, gente. Eu preciso tanto nessa conquista. Meu Deus do céu. É o que eu tenho mais precisado nos últimos tempos. Mas enfim, tá? Eu vou cortar esse bolo. Eu vou experimentar. Ah, não tem nem o que eu mostrar mais pra vocês, né? Ó, não estourou a goiabada, mas elas desceram. Então todas as goiabadas ficaram aqui na parte de baixo. Tá? E ó, meu cabelo... Eu fui pra igreja com meu cabelo assim, normalzão mesmo. Fui pra igreja com essa saia. E com essa camisa da Shein. Tudo da Shein, na verdade, né? Fui desse jeito. Mas enfim, vou cortar aqui o bolinho. Não tem muito segredo. Já mostrei pra vocês como é que ele tá por dentro. É, não tem mais café e eu não tô a fim de fazer café. Então eu vou tomar, acho que chá. Não sei, alguma coisa assim. Eu gosto de bolo quente. Então eu vou botar pra esquentar. E olha o que eu fiquei sabendo, gente. Minha mãe sempre falou que eu sempre fui muito diferente pra eu gostar de bolo quente. Aí eu postei aqui, comentei com vocês que eu gosto de bolo quente. Eu gosto de colocar pra esquentar. Pra esquentar, meu amor. 20 segundos tá bom. E várias seguidoras. Carlinhos, eu sou igual você. Eu adoro bolo quente. Eu gosto de bolo quente. Tá vendo? E me senti representada. Porque eu sempre gostei de bolo quente. Sempre. Sempre gostei de bolo quando ele saía do forno, sabe? E me falavam que fazia mal, dor de barriga e tudo mais. É lorota. Isso aí é muita covecinha. Aí até hoje eu gosto de bolo quente. Quando tá frio, eu esquento. Eu gosto dele bem quentinho na boca. Esquenta tudo. Até bolacha esquenta. Mas é mentira, Rosai. Você tá mentindo. Bolacha não. Bolacha não. Eu gosto de tudo quente. Tudo quente. Hoje tocou muita bateria, né amor? Tocar, né? Pra ter hoje tem que fazer, né? É sacrifício, né? Isso aí, gente. Gente, já fiz o meu lanchinho por aqui. Olha a hora. Tô tampando aqui. Porque aqui tá o CEP aqui de casa. Meia noite e meia. E só quase agora. Praticamente agora a gente terminou. Aqui o que a gente távamos fazendo, tá? Mas ó, eu falei pra vocês quando eu ia mostrar o que que era. Mas é um celular, gente. Vocês vão falar, Carlinha é mulher, mas você não arrumou a tela do seu celular esses dias? Pois bem, gente. Meu celular, depois que ele arrumou, ele começou a escutar alguns defeitos. Ele chegou, né? Muito bonito assim. A tela veio nova, arrumadinha. Porém, no mesmo dia que eu peguei, eu já anotei que quando eles colaram a tela... Na verdade, quando eu cheguei com isso aqui em casa, eu mostrei pro Jeff, ele falou... Ah, ficou bom? Ixi, mas a tela é menor do que o seu celular. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou bloquear o meu celular. Vou sair dessa página aqui. Eu consigo mostrar pra vocês melhor, ó. Saí da página. A tela que eles colocaram no meu celular é um pouquinho menor do que o meu celular. Olha isso. Como tem várias camadas de coisas por aqui, ó, tem... A tela, ela fica sobrando um pouco. É uma tela um pouquinho menor do que o meu celular original. Esse foi o primeiro defeito. O segundo é que com os cinco dias que o meu celular chegou aqui em casa, caiu o botão desligar e desligar dele. Que é esse aqui, ó. Caiu, tá? Do nada. Caiu do nada. Aí depois, acho que umas duas... Eu já tava bem, assim, ficando lento, travando. Depois de umas duas, três semanas, eu acho que eu deixei meu celular cair da cama. Dormindo, sabe? Aí foi quando aconteceu isso aqui, ó. Mas também eu notei que essa tela que eles colocaram é muito frágil, gente. Muito frágil mesmo. Ai, Carla, por que você teve que comprar um celular novo? Que ainda não foi aprovada a compra, tá, gente? Eu mostrei pra vocês. Mas o aplicativo vai processar a compra pra ver se vai dar tudo certo. Ainda não tá 100% confirmado. Mas tudo indica que sim, né? Porque tá tudo certo no cartão. Então, por que eu tô trocando esse celular? Porque ele tá travando. Agora o botão aumentar e abaixar também não tá funcionando mais. Que é o que dá o volume, né? Tem hora que ele trava. Como eu comentei com vocês esses dias, eu tava gravando pra vocês. E ele começou a dar louca. Sabe quando você vai... Mô, como é que chama aquele negócio? Quando você vai... Quer limpar o celular? Resetar? É, quando você quer resetar o celular, que você quer... Tá com o celular e você quer apagar tudo. Toda a memória deles quer apagar tudo. Que você, tipo, não é reiniciar, é resetar o celular. Bom, ficou a tarde inteira assim. É, desligado. Com um bonequinho aqui. Um tipo do software. E o celular não queria ligar. Ficou a tarde inteira. Aí eu deixei ele de canto. Comecei a pedir pra Deus me ajudar pra ele poder voltar. Porque eu tava gravando no dia. E ele voltou. Mas assim, tá muito ruim. Tem horas que eu estou gravando. Ele fica travando no meio da gravação. Ele desliga. Ele liga sozinho. Então não dava, gente. Não tava dando mesmo. E assim, graças a Deus eu consegui, né? É, fazer a compra pelo cartão. E agora é só realmente esperar. E eu tô muito ansiosa porque tá pra chegar bem rapidinho. É, de um a dois dias. Então vai chegar bem rapidinho aqui em casa. E apesar de tudo, né, gente? De ter esse gastinho a mais. Eu tô feliz porque eu vou ter um celular melhor do que esse meu. Com uma qualidade melhor. Com um vídeo melhor. E vai me ajudar muito, né? A gravar conteúdos pra vocês aqui no YouTube. E lá no Instagram também. Então eu fico feliz. E eu não vou jogar esse celular fora, tá, gente? Porque ele tá ruimzinho assim. Mas ele não fica ruim toda hora. Não é um celular que não tá dando pra usar. É que pra mim, que gravo pro YouTube, que depende do som pra editar os vídeos. Depende da tela. Tô gravando praticamente o dia inteiro. Toda hora eu tô gravando. Não tá dando pra usar. Mas vou deixar pras crianças assistirem desenho. Alguma coisa assim, tá? Vou deixar pro Arthur. Já chego aqui. E pro Wallace. E eu tenho um aí semana, irmão. E o meu antigo senhor lá. Tem que arrumar. Só pra ter que estar viciado. Isso. Mas como minha tela tá trincada, são uns 300 com o pão maturco. Isso. Não, mas esse daí meu, entre aspas, tá melhor de você. Porque foi do mercado esses dias. Ah, não. Não vou trocar uma bateria, não, né? Não. Trocamos só a capa. Só a tela. Tá bom. Tá bom atuar esses dias, esses quatro. É, de vez em quando é pra gente deixar o Arthur assistindo um pouco. Joguinho que ele gosta. Assim, bem pouco. Bem de vez em quando, né, amor? Não é todo dia não, você não vicia. Eu não gosto, não. Eu deixo, tipo, cinco minutos no meu celular. Em duas, duas semanas. Só pra não falar que não deixo o seu carro. É. Ele não toca antes de eu lá, a gente não permite. Né, Arthur? Nem o Wallace. Tá aqui, ó. E essa roupa suja de chocolate, tem que se trocar, né? Gente, o bolo que eu levei pra igreja fez sucesso. Voltou vazio. O tabuleiro lá que foi o bolo, né, Arthur? O Wallace tá ali, gente, na bagunça dele, ó. Olha isso. Meus amores, é isso, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Apesar de não ter gravado tanto, tá? Pra vocês. Mas é porque chegou a visita na minha mãe, que é como se fosse aqui, né, gente? Aí eu quis ficar, mas também por lá, conversando. Como eu falei pra vocês, eles são seguidores. E assim, eu não consegui gravar muito do meu dia pra vocês. Mas, enfim, foi. E só de finalizar o dia, o vídeo, com essa conquista que eu tava precisando tanto. Porque o meu trabalho, a minha estadia, vamos dizer assim, aqui na internet depende disso. Depende de um celular, porque é como eu chego até vocês, né? É pelo celular, gravação de vídeo e pelo YouTube também. Assim que eu cheguei na casa de vocês. Então, eu precisava muito. E assim, sei que tem gente que vai falar, Carlinha, mulher, o dinheiro que você comprou no celular, você comprava seus móveis. Sim, gente, verdade. Podia ter pegado esse dinheiro que não foi muito barato e ter comprado móveis. Porém, meu celular vai parar daqui a um tempo. E quando ele parar, pode ser daqui uma semana, daqui dois dias. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Eu ia ficar sem celular e sem ter como comprar um celular. Porque eu já teria gastado dinheiro com os móveis. Então, eu prefiro investir na ferramenta de trabalho. Que eu sei que aos poucos vai me dar retorno. E eu vou conseguir comprar as coisas aqui pra casa, tá? E me dói o coração, sim, gastar esse dinheiro com o celular. Mas, gente, tem que ser assim, né? Fazer o quê? Mas, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado felizes aí por mim, né? Vou ter um celular com a qualidade boa. Eu já estou gravando pra vocês, inclusive, com o celular do Jefferson. Que é mil vezes melhor que o meu, né? E esse que eu comprei é um pouquinho melhor do que o do Jefferson. Então, a qualidade vai ser muito, muito boa dos vídeos pra vocês, tá bom? Mas, é isso. Está super tarde. Vamos ver super tarde, mas domingo, né? Então, releve. Mas, é isso. Beijos e tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.